Vamos falar sobre as eleições 2022. A REMA TV vai realizar o debate no segundo turno das eleições. Pois é, o senhor e a senhora nos acompanharam no primeiro turno. Foi um debate excepcional. Eu digo excepcional do ponto de vista da nossa organização, do trabalho que a REMA TV se propôs a fazer. A mediação da mediação também. Então, assim, a nossa organização, ela foi, desculpem falar na primeira pessoa, mas ela foi top. Agora, recebemos muitos comentários positivos, as pessoas elogiando o trabalho da REMA TV. E, é claro, a gente fica muito satisfeito de tentar fazer a coisa certa e das pessoas retribuírem com tanto carinho. E agora a gente vai ter o debate, agora do segundo turno, que é a oportunidade para o eleitor decidir em quem ele vai votar. E, até o presente momento, a direção da emissora já recebeu a confirmação de ambos os candidatos. As assessorias confirmaram a presença. Então, nós teremos aí o debate do segundo turno aqui na REMA TV. Vamos lá. Tem vídeo sobre isso? Tem reportagem? Tem? Pode rodar, então, por favor, diretor. Rondônia terá o segundo turno para decidir quem irá governar o nosso Estado pelos próximos quatro anos. E, para ajudar o eleitor a decidir o seu voto, a REMA TV vai realizar o debate entre os candidatos Marcos Rocha e Marcos Rogério. Os preparativos já começaram a exemplo da reunião com os representantes dos candidatos, onde foram apresentados as regras do debate e demais orientações referentes ao evento. Alexandre Camargo Filho, representante do coronel Marcos Rocha, e Richard Campanari, representante do senador Marcos Rogério. Ambos advogados reforçaram a importância do debate para que o eleitor conheça e avalie as propostas dos candidatos. A construção da opinião do eleitor passa por esses momentos. Então, a análise crítica da atual gestão, os reflexos daquilo que deixou de ser feito e as proposições sobre aquilo que pode ser feito de melhor ou que pode efetivamente ser construído na ausência de alguma proposta, na ausência de algum projeto efetivo, passa por esse momento do debate. É uma oportunidade única para dois candidatos dizerem, afinal de contas, a que vieram. Para que o eleitor possa averiguar com mais detalhes a proposta, já que agora são somente dois candidatos para que ele verifique. Não tem mais aquela proliferação de informação como tinha no primeiro turno, com vários candidatos para serem analisados. Agora o eleitor vai poder focar sua atenção, então, somente nas propostas e projetos desses dois candidatos. Toda a dinâmica do debate, como regras e logística, é de responsabilidade do departamento jornalístico. E nesse segundo turno terão algumas mudanças. É o que explica Fran Suíze Almeida, diretora de jornalismo. O diferencial é retirar a pergunta das entidades e deixar que os candidatos tenham possibilidade de ir para o duelo, frente a frente. A gente quer dar a eles a possibilidade de eles falarem o que eles consideram que o eleitor tem direito de saber. Então, a REMA TV, com toda a sua estrutura, embora nova, apenas dois anos, está se preparando e fará, sim, um belíssimo debate de segundo turno. Então, estamos todos preparados, regras estabelecidas, todos os advogados concordaram com o que nós propomos, alteramos poucas coisas e no próximo dia 22, com certeza, faremos um belíssimo debate. Lembrando que também estaremos no dia 30, na cobertura completa das eleições. Para o diretor-geral da REMA TV, Vicente Neto, essa é uma oportunidade de ajudar o eleitor a decidir o seu voto e mostrar o empoderamento da emissora. A gente fez, de uma forma espetacular, o debate do primeiro turno. Eram seis candidatos, a REMA TV desempenhou um serviço através dos seus colaboradores, todos eles, nós nos empenhamos e fizemos um excelente debate. A população de Porto Velho nos elogiou. Nós estamos aí agora no segundo turno e vamos fazer o debate de excelência. Você, telespectador, você pode confiar aqui que a REMA TV vai trazer um debate de excelência, assim como foi no primeiro turno. Muito bem, então está aí, dia 22, teremos o debate dos candidatos ao governo de Rondônia, aqui na REMA TV. Eu vou começar com o Paulo Calvalcante. Paulo, hoje nós tivemos aí o início, o retorno da campanha política, da propaganda política na TV, no rádio e na TV. Os candidatos já estão nas ruas, reapresentando ou apresentando suas propostas e acrescentando novas propostas. E nós teremos aí o debate da REMA TV para, digamos assim, consolidar ainda mais o que os candidatos pretendem fazer, qual deles seja eleito, independente de quem seja eleito, o que eles pretendem fazer para que tenhamos uma Rondônia ainda melhor. Eu acho que é um momento muito especial. Fico muito feliz quando eu vejo a REMA TV tomando essa atitude, porque eu estava aqui quando a gente não tinha nenhum programa ao vivo ainda. era só gravado e eu lembro o sonho que foi colocar o News 5.1 no ar e agora ver a REMA TV fazendo um debate de qualidade, já no seu primeiro praticamente ano de debate. Se ela atingindo esses níveis é algo assim emocionante. Eu acredito muito, Cícero, na questão do debate, porque no debate você vê realmente quem é quem. Naquela hora é quando o político vai mostrar a quem ele veio, se ele tem projeto, se ele não tem. Aí bate muita coisa ao mesmo tempo. Você precisa ter um bom preparo psicológico, você precisa saber falar, porque às vezes as pessoas, se isso elas sabem, elas têm um acaboço de informações, mas não conseguem falar, não conseguem comunicar. Mas aí eu acredito que cada um com a sua estratégia vai fazer o melhor, a população vai poder julgar, vai poder ouvir, vai ver qual é o melhor plano e votar, escolher, porque é o governante mais próximo nosso, é o governante do Estado, é o que vai pôr o Estado para andar, para continuar nesse caminho que Rondônia está tão pujante. Rondônia, no meio dessa aflição toda que nós passamos nesses últimos três anos, Rondônia cresceu tanto, é uma terra de coisas boas, é uma terra de progresso, é uma terra de futuro. Eu amo Rondônia e eu quero o melhor para a Rondônia. Arnaldo Lourenço, e aí, mais um debate da REMA TV e a expectativa? As expectativas são as melhores possíveis. Primeiro, pela competência que a REMA TV demonstrou, que pode, sim, através de uma imprensa saudável, honesta, levar a informação precisa a todos aqueles que estão assistindo. a mediação do mediador Silva, a competência do Zezinho e de todos os membros da TV REMA em tentar levar para a nossa população o que há de melhor. É óbvio que o debate em si ficará a cargo dos dois contenedores. Nós estamos falando aqui da competência da TV, no sentido de que cada um possa exprimir da melhor maneira possível, aquilo que está dentro de si, para poder convencer o eleitorado. E isso só se dá graças à competência, à dinâmica, o modelo que a televisão propõe o debate e que é aprovado pelas assessorias. Então, quero aqui parabenizar a REMA mais uma vez por essa iniciativa, dizendo que esse poder, poder, poder preciso mesmo, que não é um poder político, mas é o poder de levar a informação ao eleitor, contribui muito com o processo democrático desse país. Muito bem, Zezinho Santos, mais uma vez a tensão e a correria de um pré-debate para que tudo saia exatamente como o eleitor, o telespectador deseja. Olha, Cícero, nós somos suspeitos a falar qualquer coisa, mas o telespectador, a crítica, aí nós somos, recebemos e aceitamos. Segundo a tese de assessoria dos candidatos, o que passaram para a gente foi elogio sobre o primeiro turno das eleições como o melhor debate da TV aberta. Isso não somos nós, nós andando em alguns lugares e elogios, as pessoas pontuaram como organização, como até o apresentador, você foi muito bem, já tem uma vida vivida no debate público, isso é bom. Então, foi um debate assim, alto nível e queremos repetir no segundo turno. Então, você aí, grave, memorize, sábado, dia 22, não perca, isso é bom, porque é a hora do voto, é a hora das pessoas buscarem as suas escolhas. Coisa que aqui em Rondônia tem dois candidatos, dois candidatos de alto nível que estão disputando aí o segundo turno, mas que todos os dois buscam o apoio presidencial. estão presidencializando a eleição estadual. Eu não sei se não estão errados. E o presidente Bolsonaro está tipo assim, não, eu quero os dois, não vou declarar para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, a esposa dele já está gravando, é outra, Magno Malta, outras pessoas próximas ao presidente, filho dele, já estão se manifestando. Mas, eu quero mesmo ver, é no debate, o que eles podem trazer para o eleitor, para convencer o que tem para a Rondônia, no mundo pós-pandemia, 2023. Um Estado pujante, como o Paulo falou, um Estado que tem o superávit de 1,4, mesmo com a diminuição da questão da gasolina e do ICMS, vai bater o mesmo índice. Isso é um Estado que está voando. Quem pegar o governo dos dois vai pegar um governo arrumado, quanto um que já está, quanto o outro, porque não tem nada definido, é uma eleição disputada. Mas, o que a gente quer saber mesmo é do debate. O debate se faz necessário, Cícero. O debate é algo, é porque as pessoas, no dia que as pessoas, e tem pessoas que dão valor, eu dou valor aos debates, tanto os presidenciais como os para governadores. Por quê? Porque ali a gente extrai o que eles estão preparados. Não é só a fala, porque a fala todos vão falar, mas a gente convence quando você vê alguém falando com firmeza aquilo que pode projetar o Estado nos quatro anos. e aquilo que está faltando ainda a fazer. É isso que nós precisamos. Então, o debate, dia 22, tenho certeza, já está em contagem regressiva. As pessoas precisam. E hoje, falando do programa eleitoral, Cícero, e aqui não é tendência. Olha, eu vou falar, não sei se é dinheiro, não sei. Eu assisti os dois programas. Agora, aquele marketing lá do... Isso aqui é um elogio, não é tendência. Primeiro, não vou declarar voto para ninguém, porque a gente está aqui, não é para declarar voto. Agora, os dois programas foram de alto nível. Todos os dois, tanto para presidente, quanto para governadores. Então, aí, o eleitor começa a assistir os programas eleitorais e assiste o debate da REMA e decida o seu voto. E a hora do voto é agora. Muito bem. Amirlando, sobre o debate, eu tenho uma pergunta para você, para explorar o seu conhecimento, digamos assim, e experiência política, experiência de vida. O debate da REMA-TB vai ser do dia 22, uma semana antes do pleito. É um momento muito estratégico, digamos assim, para os candidatos, porque é uma reta final. Não tenha dúvidas que a decisão, ela é tomada, assim, nos últimos dez dias. A minha experiência é que se estabelece, assim, uma pressa, tem que votar em alguém, vou escolher e começa uma corrida ao candidato. Eu diria, assim, na mente das pessoas, é a hora da definição. Por isso que as pesquisas que se fazem no início é pelo conhecimento das pessoas. O que é mais conhecido aparece mais, mas não quer dizer que é o voto. O voto vai ser definido no final. E até na última noite. Até na última noite é a noite que o candidato... Bom, agora tem que votar. Eu vou votar em quem? Eu estou falando porque eu senti isso como candidato. Na minha eleição para o Senado, que foi uma, e para deputados estaduais também, que eu venci, eu sentia, quer dizer, no final a coisa se encaminhou, uma pressão, uma pressão mental e psicológica até, em cima das pessoas. Mas, falando do debate, eu queria deixar aqui duas palavras, pelo menos, no sentido de que, em primeiro lugar, parabéns à Rema TV, que realmente promoveu um debate de qualidade, de alto nível e de uma condução que não teve chance de agressões, não teve alguém que extrapolasse, que invadisse, como foi o caso lá no debate nacional da Globo, por exemplo. Mas eu queria aqui dizer o que é que o debate define, sim. Mas ele não é tudo. Às vezes há um empate, há um zero a zero. Às vezes nenhum dos candidatos se sobressai, nenhum é capaz de fazer um debate de conteúdos. Às vezes um escamoteamento, caindo por uma vala comum, para o rameirão cotidiano, o que não traz. É o novo. O debate tem que ser exatamente alguma coisa aqui para Rondônia. Vou falar de Rondônia, não é que interessa. Alguma coisa grande. Rondônia merece projetos grandes. Rondônia tem pressa. Rondônia cresce. Cresce em uma média superior ao crescimento nacional. Então, quer dizer, o que nós temos é que exatamente ter ideias grandes. Por exemplo, a hidrovia do Madeira. A hidrovia do Madeira Guaporé. De sair lá do Mato Grosso, nós podemos trazer isso pelo rio e levar para os portos internacionais, via Manaus. Então, as reclusas. Nós temos que pensar em quem queira fazer as reclusas, que queira fazer as outras duas hidrelétricas que faltam para deixar o rio navegável de ponta a ponta até o Mato Grosso. Então, o que eu quero, assim, cadê a estrada do boi, a estrada da produção, que eu chamaria, exatamente para desafogar, a única artéria que nós temos é a 364. Eu quero ver ideias realmente inovadoras, ideias que estejam de acordo com a grandeza desse Estado, com o tamanho desse Estado, o tamanho da economia do nosso Estado. Enfim, o que eu quero ver, um debate de ideias. Eu espero que não seja um debate de agressão. agressão não interessa. Não se constrói nada dizendo que o sujeito é isso, ou que o outro é aquilo. O que isso interessa? Agora, é evidente, se alguém tem alguma coisa a ser denunciada, que denuncie. Mas que faça uma denúncia fundamentada, não uma denúncia vazia. Não adianta chamar o sujeito simplesmente com um palavrão. Isso não resolve nada. Por isso que eu quero ver exatamente esse debate agora, que é dois, que cada um apresente as suas propostas, os seus projetos. Cada um que coloque no horizonte do futuro, sobretudo, o desenvolvimento de Rondônia, na área da educação, na área da segurança pública. Nós estamos sofrendo aqui agora, gravemente nessa área da segurança pública. Eu quero ver os policiais na rua, não é no palácio. Eu quero ver as coisas mudarem. Eu quero ver exatamente essa área da segurança. Mas quando a gente dá saúde, a saúde, pô, o hospital, lá do João, né, o João Paulo, não pode ser uma casa de mortos. Tem que ser uma casa de saúde. A saúde, eu volto a dizer, não pode ser uma coisa relativa ao Ministério dos Transportes. doente que vem para a capital e que volta defunto, quer dizer, que vai e vem, é um trânsito, até as ambulâncias, às vezes, colide uma com outra, de tantas que tem. Estou exagerando aqui, mas para dizer que acontece até acidente com as próprias ambulâncias. Então, a educação é uma coisa, a saúde é outra, mas tem que tratar com seriedade, o desenvolvimento, um plano, um projeto, aí para amparar o agronegócio, para amparar a propriedade familiar, isso é importante, e nós queremos fazer desse Estado um Estado equilibrado, um Estado realmente de progresso, de bem-estar para todos. É isso que a gente espera desse governo, que se instaurará a partir de 1º de janeiro, no ano que vem. Muito bem, Moisés, e esse debate da REMA TV, você que estava me dizendo aqui durante o intervalo, que você acompanhou com muita atenção o debate da REMA no primeiro turno, e que, sem dúvida, no 2º turno vai ficar mais atento ainda. Por favor, o seu comentário. Pois é, quero deixar meus parabéns para vocês, para o Zezinho, para vocês, que estavam aí mediando, sendo o âncora do debate. Foi muito proveitoso, acompanhei, não perdi detalhes, muito bacana. Parabenizar os dois que vieram para o 2º turno, já são vitoriosos, porque uma campanha de deputado dá trabalho, imagine uma campanha de governador. É uma coisa gigante, é uma coisa que movimenta milhares de pessoas. Acredito que eles devem dormir uma hora, duas horas por dia, porque compromisso não falta. Agora, eu vejo duas coisas, Cícero, nessa questão aí do vencedor. Para se ensagrar vencedor, eu vejo duas coisas principais. Primeiro, o apoio do presidente Bolsonaro. A bênção do presidente vai ser importantíssima para qualquer um dos dois. ou o Marco Rocha ou o Marco Rogério. Por isso que até agora, nenhum dos dois foram abençoados ainda. Parece que o presidente está meio neutro aí. Até agora, não abençoou nenhum dos dois. É, mas é por isso que ele não está se metendo, está deixando... A única vantagem... Desculpa, só pode falar. Certo, pode falar, Cícero. Microfone, Amir. O 22 tem uma magia, né? 22 e 22. É, isso. Tem uma magia. Está tendo, está tendo. Exatamente. Eu concordo com o senhor. Então, esse é o primeiro ponto. Aquele que for abençoado já vai dar... E prestem atenção que a pontuação deles é quase igual. Está muito encostado. O segundo ponto para vencer essa campanha serão os debates. Aquilo que o Zezinho falou. Quem vier para o debate preparado, conhecendo o nosso Estado, conhecendo os gargalos, fazendo propostas aceitáveis, porque não adianta também vir aqui para o debate e fazer propostas mirabolantes, Cícero. Aí não vai dar certo. Porque o povo sabe, o povo conhece. Então, traga para o debate propostas que serão executáveis, que tenham condições de serem feitas. Vamos lá, o euro. Talvez o candidato que mostrará mais habilidade na questão do euro, que é um gargalo muito forte para o nosso Estado de Rondônia, as rodovias, e Rondônia precisa continuar nesse caminho que ela estava de crescimento. Então, agora, cabe você, eleitor, no dia 22, não perder aqui o debate da REMA, que vai ser o debate que vai definir o seu futuro governador. Muito bem. Vamos agora ao recado do J.M. Consigo. Há uma tendência do dia 22 na REMA ou não? É mera coincidência. Ele está fazendo uma analogia ao dia 22, que é uma coincidência de ser um sábado. Mas não tem. Amiro, pode ficar muito tranquilo, que aqui a gente não tem tendência nenhuma. Embora os comentários sejam... O Zezinho brinca muito com isso. A REMA TV procura levar de maneira muito séria, muito correta, respeitando todos os candidatos, sejam eles de qual agremiação, de qual cor, de qual partido, de que tipo de ideologia defendam. A REMA TV, eu posso dizer... Eu fiz uma brincadeira. A seriedade com que a gente faz esse programa e os demais programas que tratam com política, que tratam de assunto de política. E só para ver, olha, até eu vou sugerir ao jornalismo fazer um making-off, uma reportagem do making-off, do preparo do debate, para ver o quanto é o envolvimento. E eu nunca falei, eu vou aproveitar, vou usar um minuto desse tempo, porque a gente que eu digo nunca é o Cícero, a primeira pessoa, é a REMA TV. A REMA TV foi muito elogiada por causa do debate do primeiro turno. E aí disseram assim, poxa, um debate padrão globo. Realmente foi, até tenho a pretensão de dizer que foi igual ou talvez um pouquinho mais organizado que o padrão globo. Mas sabe por que isso? Por causa do envolvimento. A Globo costuma fazer as coisas e dá muito certo, aqui no caso de Rondônia e a Rede Amazônica, costuma dar muito certo porque as pessoas vestem a camisa. Os profissionais vestem a camisa, é feito um roteiro, são feitas regras e cada um desempenha, com muito amor e muito profissionalismo, o seu papel dentro disso. E o debate da REMA TV, ele foi excepcional, e agora eu sei medo de queimar a língua, ele foi excepcional justamente por conta disso, do envolvimento, do comprometimento de toda a equipe. Toda a equipe. A gente tinha aqui uma moça nos ajudando até a servir água, aí nós tínhamos o pessoal do suporte lá na rua, olha, aqui, chega aqui. Então, toda a equipe, toda a equipe envolvida, incorporada, digamos assim, no espírito do debate, e por isso que deu certo. Então, é por isso que quando falam aqui, a Globo, sim, porque a Globo faz com muito profissionalismo. Ah, você tem tendência disso? Bom, aí já é uma outra questão. Aí cabe a cada telespectador tirar a sua conclusão sobre o que está havendo. Agora, em relação à organização, os profissionais que trabalham dentro da emissora são muito comprometidos, como o que aconteceu aqui com a gente. Todo mundo comprometido, todo mundo dedicado, as pessoas vieram muito cedo. A gente chegou aqui muito cedo para organizar, para ver se estava tudo certo, tudo, entendeu? E deu muito certo. E vai dar de novo justamente por conta disso. O envolvimento de todas as pessoas, a organização, o roteiro e o preparo. Então, quando a gente entra no ar, a gente já sabe exatamente tudo que deve ser feito. E aí, com a participação profissional, elegante, correta dos candidatos, fica muito melhor. e aí, com a participação profissional, e aí, com a participação profissional,